Música O TJ veio cobrir dessa vez o Dia Impactos, um evento sobre o mercado financeiro promovido pelos estudantes de economia, administração e ciências contábeis. O Impactos surgiu há um ano atrás, em junho de 2016, com o principal propósito de suprir três lacunas que a gente percebia na universidade. O primeiro é o conhecimento financeiro, educação financeira democrática, que a gente percebeu que faltava. Além disso, a gente alia essa passagem de conhecimento com uma metodologia moderna de ensino, baseada na experiência, na colaboração e na participação. E a gente se propõe também ser uma ponte para o mercado de trabalho. Então o evento de hoje, o Dia Impactos, é justamente de comemoração desse um ano de atividades da Impactos. E aí o Victor vai falar um pouquinho mais do evento. A gente escolheu um tema, Causa Impactos, hashtag Causa Impactos, que é um lema que a gente carrega e adotou como tema exatamente para os palestrantes, que a gente chamou, causarem um impacto, tanto nos membros que estão assistindo, quanto em toda a palestra. Então a gente chamou, desde manhã, o Aloysio da Ágora, que é um analista. A gente teve o Gil Vicente, que é um advogado e que também já atuou no mercado. A tarde a gente teve um espaço só de networking, que inclusive contou com a Aeroconsultoria e diversas outras instituições da faculdade. E a gente espera que a gente consiga passar um pouco da nossa mensagem e o nosso viés para toda a faculdade e debater mais sobre esse tema de finanças e investimento, que a gente acha que é pouco debatido. Álvaro, conta para a gente o que você veio trazer para os estudantes da FRJ na sua palestra de hoje. Bom, eu como egresso da UFRJ, venho trazer uma mensagem de otimismo e que vocês aproveitem bastante tudo o que acontece por aqui em termos da liga que vocês fundaram, em termos de trabalharem no que vocês gostam e trabalharem com afinco, porque certamente vocês serão recompensados na vida de vocês. Vem trazer também uma ideia de visão da economia global e principalmente da economia brasileira e seus problemas e certamente alguns problemas políticos que estão acontecendo no mundo e principalmente os problemas políticos que acontecem no Brasil atual. Caso tenha ficado interessado, é só procurar a galera de economia, administração ou ciências contábeis.